O evento foi realizado no Auditório Central da Federação das Indústrias do Estado do Piauí e teve como principal objetivo ressaltar as potencialidades de exportação da cadeia produtiva do agronegócio aqui do Estado. Uma intenção que, de acordo com esse diretor do Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio do Ministério da Agricultura, tem sido amplamente trabalhada pelo governo federal. O Piauí tem uma infinidade de produtos e oportunidades para atingir esse mercado internacional. Obviamente nós temos as commodities agrícolas que estão hoje também produzidas no Piauí, como a soja, o milho, mas temos outros produtos como a castanha, as polpas de fruta, a polpa de caju, cera de carnaúba, diversos outros produtos que têm possibilidades fortes de atingir o mercado externo. Esse empresário atua com a exportação e produção de produtos piauienses como o caju e o eucalipto. Para ele, a parte logística é um dos principais entraves do crescimento internacional do agronegócio do Estado. Desde o cerrado, no caso nosso aqui, que é o grande produtor de grãos, estradas, frete para isso, quer dizer, caminhões, equipamentos para transportar e distância dos portos, já que nós não temos porto e, por enquanto, como a gente não tem carga, o porto não seria o ponto tão importante. Logística é o principal. Para o secretário de desenvolvimento rural do Estado do Piauí, a pecuária local, agora com certificação internacional de área livre contra a febre aflitosa, se junta a soja, ao mel e a caju cultura como um dos principais produtos com chances de ganho em dinheiro no mercado internacional. Essa aqui é uma prova, a presença do Agroex no Estado do Piauí, esse seminário para exportação de produtos do agronegócio, é uma realidade hoje daquilo que é sendo feito no Estado do Piauí. Uma produtividade grande e de qualidade, que agora necessita de políticas para se fomentar a agregação do valor e para exportar com a devida qualidade. A Federação das Indústrias do Estado do Piauí tem um centro internacional de negócios com foco na projeção da cadeia produtiva local para o mercado internacional. O mercado externo, se chegar ao mercado internacional, é como conquistar mais um mercado. E cada mercado tem as suas exigências. Seja o mercado nacional, quando eu quero sair do meu local de produção e atingir um outro mercado, seja ele o mercado nacional, eu tenho que avaliar as condições, quem são meus concorrentes, quais são as barreiras que aquele mercado exige. Então, sobretudo no mercado internacional, as exigências são um pouco maiores. Para o presidente da FIEP, não há como se pensar no futuro de exportações sem a presença do agronegócio. Eu acredito que o agronegócio é mais um segmento que a FIEP apoia, agrega e está em conjunto. O agronegócio, para mim e para a FIEP, é o começo de tudo. É o setor primário que isso segue ao segmento da cadeia de transformações, para gerar novos investimentos e novos empregos.